Oi, olá! Hoje é dia 19 de 4 de 2014, uma temperatura bem agradável e a gente aproveitou para passear. E o Sakura está todo florido e a gente veio visitar o Sakura, ver as flores em vários pontos da cidade que a gente mora e das cidades vizinhas. E agora a gente está chegando aqui no castelo e está lotado de ônibus de turista. Nossa, é até uma barraca, né? Os turistas vêm para a Fema, para começar com a escola. E agora a gente está chegando com a escola. Vocês já percebem que a maioria dos japoneses são de idade avançada, assim, na média de uns 50 anos? Realmente não tem muito jovem aqui. O Japão não tem muito jovem. Olha aqui. Gente, está muito frio. Ante ontem fez 24 horas, mas hoje está bem frio. O Renan vai tirar uma foto minha agora. Olha o cachorrinho que está vindo. Ah, caralho! Ah, a gente está muito caralho! Gente, eu acho que eu tenho uma roupa de turismo. Ah, é muito caralho! 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 Obrigado! Que fofinho! Pareci uma bonequinha! Muito lindo! Ai, eu fico encantada! Vamos lá. E aqui tem as barraquinhas, são as comidas típicas do Matsuri. Vou mostrar pra vocês agora. Tem espetinho de salsicha, os famosos crepes de frutas. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Só que o problema é que tá muito frio. Vamos lá. 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 Ninja